Olá, gatíssima! Tudo bom com você? Eu tô aqui pra mais um tutorial de maquiagem de Halloween. Dessa vez eu fiz uma maquiagem um pouco inspirada aí na Elsa do Frozen. Eu quis fazer uma leitura meio rainha de gelo. Não está literalmente, né, como a maquiagem dela, como a personagem em si. Foi mesmo uma leitura. Eu espero muito que vocês tenham gostado da ideia, que vocês tenham gostado já da maquiagem. Se sim, deixa o like aí no vídeo. É super importante pra mim, pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve, porque ajuda o canal a crescer. E vamos lá pro tutorial. Se vocês quiserem, né, se vocês forem sair no Halloween e usarem essa maquiagem, me marquem na foto, eu vou adorar ver. E se vocês tiverem mais ideias aí ou fantasias que vocês queiram usar e estão em dúvida de como fazer, deixem aí nos comentários também que vai ser um prazer ajudar vocês, ok? Então vamos lá pro tutorial. A gente vai passar pra ele primeiro aqui na pálpebra. Colocar um pouquinho, espalhar com o dedo mesmo. Aqui eu tô dando mais a batidinha pra espalhar, pra não tirar a base que tá por baixo. E aí eu vou usar dessa paleta aqui a sombra tiramisu, que é essa marrom. E vou usar também a daima um pouquinho mais pro final, mas eu já vou mostrar ela pra vocês. Ela é cheia de glitter, um glitter clarinho, é ela que eu usei aqui no cantinho, aqui assim, pra dar esse brilhinho. Vou pegar um pincelzinho de espumar, esses mais fofinhos, e vou colocar aqui no côncavo. Isso daqui ele vai criar um contorno pro olho, né? Vai dar profundidade. Vou aproveitar que eu já tô usando essa sombra e com um pincelzinho assim mais pontudinho, ou um chanfrado bem fininho, a gente vai colocar aqui o mais próximo possível dos cílios. Se você aí não tiver um pincel muito fininho, ou um assim pontudinho, pode usar também cotonete. O cotonete dá pra aplicar e fazer uma aplicação meio esfumada, e corre menos risco da seda do pincel entrar dentro do olho. Agora eu vou usar uma sombra roxa com brilho, essa daqui chama Twilight Lavander, da Focalure. E dessa paleta aqui eu também vou usar essa Naked, que é essa daqui bem clarinha, na sobrancelha. Pra aplicar, toda vez que eu vou aplicar sombra que tenha brilho, eu prefiro pincel assim de esponjinha ou dedo, que fica mais pigmentado. Bem aqui no cantinho interno do olho, só na pálpebra móvel, até chegar só aqui no côncavo e a gente para. Eu vou usar essa sombra líquida da Diamond, da Tango, 3G Tango, chama Diamond Dew. É uma sombra líquida, essa daqui ela é meio azulada com glitter prata. Vou colocar ela, usando o aplicador mesmo, aqui no restante. E agora eu vou usar um pincelzinho pra espalhar. um pincelzinho assim mais fofinho, só que eu não vou espalhar ela arrastando. Eu vou dar batidinha. Então pega um pincelzinho mais fofinho que você tenha, e aqui ó, vai dando batidinha pra ela ir assentando, porque se arrastar, vai acabar arrancando todo o glitter. E eu tenho certeza que você não quer essa maquiagem sem glitter. Assim como eu, a gente quer que ela brilhe muito. Eu fiz esse comecinho aqui mais lilásinho, só mesmo em homenagem à maquiagem dela no filme, né? Que é, ela usa a pálpebra mais roxinha. Mas eu tinha pensado em nem colocar, na verdade. Olha só, já deu uma secadinha. E ficou meio azuladinho, né? Que é pra lembrar o gelo. Agora eu vou pegar o pincelzinho de esponjinha e vou aplicar a Daymoo, que foi aquela primeira com brilhinho que eu mostrei pra vocês, da primeira paletinha. Essa de cá, com brilho. Se você não tiver, pega um glitter branquinho que você tenha, a sombra mais clarinha que você tem, e a gente vai colocar aqui no finalzinho e puxar aqui pra fora. Vamos trazer um pouquinho aqui pra baixo. Aí à medida que for precisando de mais, vai pegando mais. E vamos trazer aqui pra cima também. Vamos deixar tudo bem... glitterinado. Bem gelo. A minha pele já tava feita, eu já tinha passado o iluminador aqui. Se você não... Se você tem dúvida, não sabe como que eu faço a minha pele ainda, né? Essas coisas assim, ou quer ver como que eu faço, eu vou colocar o card aqui pra você poder acessar e ver como que eu faço passo a passo direitinho, assim, de base, primer, corretivo, iluminação. Tem tudo que aí fica mais rápido que o vídeo. Só pra não ter que ficar sempre repetindo, mesmo passo a passo. Vou colocar também aqui, acima da sobrancelha, e vou subir um pouquinho aqui pra testa. E vou colocar também aqui, ó. no meio aqui da sobrancelha, no cantinho aqui interno do olho, pra iluminar. E vamos juntar aqui com o da sobrancelha. Agora eu vou usar um iluminador lilás. Esse meu aqui é o Midnight. Mas pode usar outro iluminador, o iluminador que você tiver aí. Não tem problema se ele não for lilás, não. Pode ser branquinho, pode ser a cor que você tiver. Vou colocar aqui abaixo da sobrancelha. É só pra gente deixar essa maquiagem bem bem iluminada, bem bem gelo. Agora eu vou pegar um corretivo e vou passar aqui na sobrancelha pra diminuir aqui um pouquinho o tom dela. E com o pincelzinho eu vou usar a sombra naked, que foi aquela clarinha que eu mostrei pra vocês no começo, uma sombra... mas até se vocês tiverem branquinha, pode ser. Só mesmo pra ajudar aqui a diminuir o tom da sobrancelha. Sujei aqui de corretivo, depois eu vou passar mais um pouquinho de iluminador. agora eu vou vir com o prime e vou colocar assim, ó, só dando meio que batidinhas aqui. Nessa parte aqui que não tem pelo, vocês podem usar cola também de cílios, se vocês quiserem. Cola de glitter também funciona. Só não passa cola na sobrancelha, porque senão pode ser que você sofra um pouquinho na hora de tirar, né, na hora de remover. Eu vou usar esse negocinho aqui que eu comprei na lojinha da China mesmo, é um... tipo um losango branquinho. Vai na língua mesmo. Vou pegar aqui e vou colocar onde eu passei o prime. E vou pôr um pouquinho aqui também na sobrancelha. Por causa dos fios, né, é um pouquinho mais difícil de pegar mas se vocês forem tentando aí aos pouquinhos vai pegar um pouquinho o que não ficar muito presinho assim com o primer ou a colinha, ele vai sair com o tempo vai cair com o tempo. Vou pegar um lápis de olho branco Esse meu aqui ele é da Dylos eu gosto muito ele pigmenta bem e vou passar também a máscara de cílios preta se vocês tiverem máscara de cílios branca deve ficar bem legal também. Agora eu vou pegar o mesmo lápis de olho que eu usei e vou passar aqui na boca Nunca fiz isso então vamos ver se vai dar certo E agora a gente vai voltar no pincel de esponjinha e no glitter na sombra de glitter, né e só pra criar um pouquinho do efeito de gelo eu vou pegar a sombra líquida azul e vou pôr um pouquinho aqui no centro Então gatonas, essa é a maquiagem espero muito que vocês tenham gostado que vocês tenham aproveitado se vocês usarem essa maquiagem no Halloween de vocês e tirarem foto postarem no Instagram me marquem lá pra eu poder ver o meu Instagram é eu vou adorar ver como vocês ficaram como vocês reproduziram muito obrigada por quem assistiu até aqui se você ainda não curtiu ou não é inscrito no canal curte aí o vídeo e se inscreve é super importante pra mim e é super rapidinho pra vocês também muito obrigada por quem assistiu até aqui beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo